Olá, meus amigos, professor Edomar passando por aqui mais uma vez para te dizer que nesses últimos dias eu tenho recebido muitas reclamações porque nós estamos atravessando um momento no Brasil de muita seca, de muita baixa umidade do ar toda semana as manchetes alertando para as altas temperaturas e para a baixa umidade do ar a ponto de algumas regiões estarem em estado de alerta e quais são as queixas que eu recebo muito nesses dias de seca pessoas reclamando de dor de cabeça, de dor frontal e quando nós avaliamos a íris dessas pessoas o que que normalmente nós encontramos e aí a gente avalia a íris comenta com a pessoa e ela confessa quadros de sinusite crônica alguns já tem ciência disso mas tem outras pessoas que nem sabem que tem sinusite e quando eu chego na íris vejo esse estado de intoxicação geral essa esclera amarelada me chamando a atenção para as áreas de fígado eu vou para os seios da face para a região frontal assiná-lo essa escuridão aqui pegando aqui o olho a fronte os maxilares e aí eu abordo e alguns dizem até ah, eu tinha sinusite eu sofri muito de sinusite no passado e o que que a senhora fez? o que que o senhor fez? ah, eu me tratei no médico o médico me deu uns antibióticos e fiquei bom mentira você apenas suprimiu os sintomas até porque antibiótico vai passar pelo fígado e deixa eu te dizer uma coisa todas as vezes que eu vejo um sinal olha aqui aqui é um dos lugares do fígado todas as vezes que eu vejo sinais do fígado aqui tem indício de gordura no fígado olha só esse aqui é o olho direito de uma pessoa eu passo uma linha diametralmente oposta daqui eu venho para cá para a região frontal então deixa eu te dizer uma coisa se você sofre do fígado aliás se você sofre de sinusite de rinite de dores de cabeça ao redor dos olhos nos maxilares na grande maioria das vezes tem uma relação direta com o fígado deixa eu te mostrar outro quadro olha aqui uma grande mancha hereditária mas não nesse tom aqui e ao longo da vida não soube cuidar e escureceu demais a região de fígado e claro que ela tem dores de cabeça generalizada mas aqui frontal até porque tem esse amarelo de muco mas outra queixa dessa pessoa frontalmente era sinusite então se você quer tratar sinusite você precisa tratar o fígado e para fazer um vídeo rápido deixa eu te dizer uma coisa você nunca vai curar uma sinusite uma rinite até uma asma uma bronquite enquanto você usar leite e derivados de leite leite, queijo, requeijão esses danoninhos da vida esses iogurtes adoçados você pode fazer o melhor tratamento inclusive natural você pode até melhorar mas você não vai curar enquanto você não desmamar você quer se curar de sinusite de rinite você precisa desmamar então esse é o primeiro passo o segundo produtor de muco de catarro o açúcar o açúcar branco e os açucarados e o terceiro produtor de muco o farináceo de trigo refinado principalmente então esse é o primeiro passo tá professor e eu já tenho sinusite e eu já parei eu tô parando com o leite os derivados essas outras coisas todas mas ainda me incomoda o que que você pode fazer? procure aí na sua região algum apicultor criador de abelhas procure algum lugar que venda mel puro em favo não é um mel com um pedacinho de favo no meio não você tem que comprar favo de mel o primeiro dia vai te dar um trabalho deixa eu te dizer o primeiro dia escolha um sábado um domingo um feriado o dia que você tá de folga em casa porque este primeiro dia é bem envolvente você vai abocanhar um pedaço de favo de mel quanto você conseguir abocanhar com a boca e quando você morder o favo o mel vai escorrer na garganta segure esse mel não engula rapidamente e você vai ficar mascando 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 e claro que um pouco de mel vai descer na garganta você vai engolir bem devagarinho e vai continuar mascando e vai engolindo mel mascando mascando durante quinze minutos vai sobrar um restinho de cera cospe fora só que o primeiro dia você tem que fazer esse procedimento seis vezes no dia três pela manhã três à tarde das nove às nove e quinze da manhã das dez às dez e quinze a repetição desse procedimento uma nova bocanhada de favo de mel das onze às onze e quinze aí você para descansa vai almoçar lá pelas três ou quatro horas da tarde você recomeça três às treze e quinze quatro às quatro e quinze cinco às cinco e quinze se você começar às quatro até às seis e quinze primeiro dia você tem que fazer seis vezes de quinze minutos se você é um diabético grave não aconselho fazer esse procedimento ok depois você vai prosseguir por trinta dias uma vez de manhã e uma de noite e aí eu quero que você escreva aqui nos comentários se você fez essa experiência e o seu resultado claro que numa consulta presencial ou online eu tenho como te ajudar com outra substância existe uma planta poderosa nos Estados Unidos no Canadá era muito forte aqui no Brasil é difícil conseguir mas eu ainda encontro tintura de hidrastes com H-I tintura de hidrastes e quando eu não consigo na forma da tintura eu mando fazer na forma homeopática e temos tantos outros tratamentos mas removam as causas cuide do fígado tome muita água nessa secura que estamos vivendo você tem que hidratar o teu corpo a todo momento a cada meia hora 15 minutos você tem que estar tomando um pouco de água ao longo do dia 40 ml de água por quilo de peso é o meu vídeo rápido pra te despertar se tiver necessidade de maiores orientações nos procure um abraço e até o nosso próximo vídeo e até o nosso